E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coiote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite Queria agradecer a todo mundo que me apoiou na loja de Itens de Ontem, que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado mesmo, ontem eu trouxe um mapinha show de bola, se você não viu anterior a esse Se você quiser fazer ele também fica à vontade, vim trazer mais um mapa pra vocês ganharem XP Você que precisa aí realizar as tarefas do Fortnite, pesadelo ou conseguir aí o seu nível aí do passe de batalha pra catar todas Se você compensa esse mapinha vai te ajudar, beleza? Tá aí os trajes assombrosos Se você puder ajudar a gente aqui com a tag Coiote SP, eu agradeço do fundo do coração Que Deus abençoe todo mundo mesmo que possa me ajudar, se você não puder me ajudar, que Deus abençoe você mesmo Se você tá vendo o vídeo também você me ajuda, beleza? Então se puder põe a tag Coiote SP, você vai tá fazendo bem maior pra mim Vamos pra cá, se você ainda não segue o canal, eu sempre deixo o código no comentário fixado das ilhas que eu trago aqui Vim trazer mais uma ilhinha, uma ilha rápida e fácil pra você ganhar uma quantia boa de XP Essa ilha aqui é bem top e rapidinho pra você fazer, se tiver público põe o privado pra você entrar sozinho Então já acabamos de entrar no mapa, é esse o mapinha que a gente vai hoje, você vai vir aqui do lado esquerdo Onde tá esse local, aqui mais ou menos nessa parte você vai fazer um gesto, tá? Você vai andar pra frente e pra trás e você vai ser redirecionado aqui aos famosos mil segundos que a gente espera neste mapa Eu falo pra vocês que tá aqui a mochila e também aqui esse rifle de precisão que você vai utilizar pra você aí fazer um negócio pra ganhar uma quantia boa XP Então vamos aguardar aqui, assim que zerar o tempinho aqui eu volto e mostro pra vocês o resto do mapa Então zerou o tempo, vamos pôr o código, tá? O código aqui é 677, esse é o código que você deve pôr aqui E caso você põe ele aqui e não dê certo, me desculpa porque o mapinha atualizou Então eu falo pra vocês ativar o sininho assim que eu postar o vídeo e já fazer pra vocês não perder os mapas aí de XP, beleza? Então estamos chegando aqui, é o 7 que a gente tem por aqui, vai meio devagar pra você não passar Qualquer coisa você pode resetar aqui do lado, se você passar Então é 677 o código Mais um Aí, esse é o código, beleza? Assim que você fazer isso, você vai clicar aqui em confirmar Vai dar secret com o mapa, você vai clicar aqui neste botão de Start, XP, AFK, tá? Clicou nele, você vai vir aqui, você vai contar esse quadradinho, o segundo nessa posição Você vai fazer um gesto pra frente e pra trás, como nós fazemos E vamos seguir em frente até você vir aqui no outro, pra você achar aqui o local secreto E é bem simplesinho o mapinha, mapinha de matar, boot, tá? Tem dois boots aqui andando, você vai matar ele, vamos matar ele Já matamos o primeiro e agora tem o segundo aqui pra gente finalizar ele, beleza? Dois boots, dois tiros, 100 mil de XP Provavelmente você vai estar ganhando igual ou mais Que eu escrevo comentar com o XP você ganha com este mapinha Caso você não pegue aí, quer dizer, a arma, você vai ter que pegar lá Ou você vai ter que matar ele a picareta, beleza? Assim que você fazer isso, vamos acionar os botões nesse dispositivo aqui São três que a gente vai acionar pra gente ir pra outro local E finalizar o mapinha, mapinha rápido pra você ganhar uma quantia boa de XP Se puder, deixa o like e me apoie na loja de Itens, estamos só do PS Por favor, se 10% quer ouvir de me apoiar, já ajuda muito o canal, beleza? Mapinha rápido e fácil pra você cata uma quantia boa de XP Mais um botãozinho, assim que você fazer isso, você vai vir pra cá Onde tá esse tablet, né? Eu não sei falar o nome desse item aqui E só acionar o botão e você vir pra cá Você vai começar a apertar o botão de XP deste lado pra outro, tá? Então você vai vir aqui, ó lá, já carregou mais de 100 mil de XP E você vai finalizando o mapinha aí Pra você cata uns 150 mil, 200 mil bem rapidinho E depois é só você sair e fazer o mapinha tudo de novo, beleza? Então fica ligado no canal que quase todo dia eu trago um mapa pra vocês ganharem XP Então, se você puder, deixa o like pra ajudar a gente E o apoio na loja de Itens Eu falo pra vocês deixar aqui de 1 a 2 minutos, mais ou menos Pode ver que tá dando uma quantia boa de XP Depois você sai e faz aí o mapinha de novo, beleza? Então esse é o mapinha de hoje Não se esquece aí de ativar o sininho pra você não perder nenhum mapa E um forte abraço e fica com Deus